O Vim de Verde é um canal de graça e de bênção para nós, para os jovens, para os vocacionados, para todos aqueles que querem se encontrar com Deus, ouvir sua voz e responder com generosidade e alegria. Meu primeiro Vim de Verde foi o Vim de Verde de 1994, que o padre Dario Bittencourt veio pregar. Em 1995 eu já cheguei no Ministério de Música, que eu participava, já fui convidado a tocar no Vim de Verde. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu participei da primeira vez em 2002 com o pessoal do Grupo de Oração Universitário. Nós trabalhamos nas barracas dos pastéis, dos doces e desde então tenho participado como servo. Desde o primeiro Vim de Verde até hoje, que as nossas vocacionadas são frutos deste encontro, desse que a Arca de Ocese promove. Então são muitas vocações hoje na nossa congregação, graças a Deus, e frutos aqui do Mato Grosso pelo Vim de Verde. O Vim de Verde foi em 1996 e já comecei assim trabalhando, participando de equipe de trabalho. O Vim de Verde me ajuda a viver em sobriedade nesse carnaval, em todos que eu estou participando, graças a Deus. Hoje é o meu terceiro ano já participando do Vim de Verde, é uma forma de você gostar de algo parecido como o carnaval e não precisar ir para o mundo, se prostituir, se matar, bem dizer, se usar droga, e sim você passar um carnaval cristão. Para a gente do Ministério, que eu fazia parte do Ministério Dogma na época, para a gente, quando nós soubemos que iríamos tomar a frente da parte do Ministério de Música do Vim de Verde, para nós, assim, como que a gente pode dizer, né? É uma coisa que você foi escolhido diretamente por Deus, então você tem que fazer da melhor forma e quando estávamos lá, vivenciamos como nunca o Vim de Verde. O Vim de Verde, ele foi importante para mim e é até hoje, porque marcou a minha história espiritual, a minha história vocacional. Primeiro espiritual, porque eu comecei a participar do Vim de Verde, já estava no Verdão, e me lembro quantos anos participando nas arquibancadas e por ali, ouvindo a Palavra de Deus, os momentos de oração, os momentos em que Deus falava comigo pessoalmente, e fui aprofundando a minha intimidade com ele, a minha resposta também, porque o Vim de Verde sempre foi uma chuva de bênção, como a gente canta. Vocacionalmente, especialmente marcado o ano de 98, 1998, quando Deus me deu a graça de ajudar, inclusive, o Animal Vim de Verde, com a banda Dogma, Serginho e Companhia Limitada. Os três dias lá no palco e a presença do Padre Paulo Ricardo, na época reitor do seminário, ficava me instigando, me questionando em relação à vocação sacerdotal. Na época, eu estava namorando, obviamente fugia muito deste convite dele, porém, marcou, de alguma forma, isto, porque ali também Deus falou comigo. E, um ano depois, eu estava entrando no seminário, em 1999, tendo feito um discernimento vocacional naquele ano. Então, depois de lá para cá, também, o Vim de Verde, na minha vida de sacerdote, esteve presente, até hoje está presente. Eu gostava muito de carnaval. Então, todos os anos, eu passava carnaval, e a partir do momento que eu estive no Vim de Verde, eu não fui mais para o carnaval, né? Então, aí você evita bastante coisa. Então, para mim, foi importante, também, espiritualmente, você engrandece muito. Você passa lá três dias ouvindo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e isso é importante para todo ser humano, né? Graças a Deus, a nossa arquidiocese nos dá a oportunidade de fazermos algo voltado para Deus. É muito bonito, eu lembro e ainda vejo no Vim de Verde as famílias reunidas, né? Pais que levam seus filhos, crianças, muitas crianças no nosso Vim de Verde. Então, é um momento de grande alegria, de confraternização, é um momento de celebrar a fé, um momento rico, onde a Igreja Católica da Arquidiocese de Cuiabá, a Igreja de Cuiabá, mostra um pouco mais daquilo que busca, a comunhão entre todas as pastorais, entre todos os seus fiéis. Várias vezes eu me embriaguei nos carnavais, de ficar vários dias, né, embriagado. Já cheguei a entrar como alcoólatra em alguns carnavais do mundo. E hoje, com a Pastoral da Sobriedade implantada, graças a Deus, na Igreja Católica, nós estamos agora com o Vim de Verde, né, participando também do Vim de Verde, conscientizando as pessoas em prevenção de não usar droga, de não beber, de não precisar ir para o mundo e sim viver um carnaval cristão, que é o Carnaval do Vim de Verde. Com a vida de Dom Milton, ele conversou com o Padre Gobi, que era o responsável geral do movimento no mundo, e eles acharam melhor, né, com a vida de Dom Milton, unir o Vim de Verde e entrar dentro da programação da Arquidiocese de Cuiabá, porque era uma programação que se fazia à parte, né. Então, o Dom Milton uniu tanto o Senaco, o Movimento Mariano, como também uniu todas as paróquias, em que hoje em dia trabalhamos todos juntos. E para nós foi uma bênção muito grande, da gente trabalhar unido, né, hoje nós fazemos parte da coordenação do Vim de Verde, né, o Movimento Mariano, a Arquidiocese de Cuiabá, e a gente está, assim, muito feliz de trabalhar junto, porque eu acho que o católico, né, um evento católico, como é, nós não podemos estar, assim, separados da Arquidiocese. Então, para isso foi uma bênção muito grande, né. Uma iniciativa da Renovação Carismática Católica, que hoje, com a graça de Deus e com a ajuda do nosso arcebispo Dom Milton, se expandiu, se expandiu e agora é um serviço a todos os movimentos e a todas as paróquias da Arquidiocese de Cuiabá. Mas a alma do Vim de Verde continua a mesma. A partir daí, nós trabalhamos junto, em sintonia, com o Movimento Sacerdotal Mariano, formamos uma comissão central, e os trabalhos sempre aumentando, né. Começamos com o trabalho de venda de espetinho, de decoração, e agora fazendo esta comunhão com todas as equipes, com todas as pastorais, com todos os movimentos, com todas as paróquias, sendo um elo de comunhão, de partilha, de alegria, de trabalho. Há uns anos, nós temos a graça de ter, no Vim de Verde, uma barraca do Seminário Cristo Rei, que, claro, é uma barraca vocacional. Então, ali, nós vivemos, sobretudo, nos momentos de intervalo, muita alegria, divulgação do seminário, convite aos jovens para fazer o caminho vocacional, e também convite às famílias, às pessoas que queiram ajudar ao seminário. E a cada evento que termina, a gente olha para trás, dizendo assim, foi Deus que realizou. Porque se for pelas nossas forças, se for pelo desejo do nosso coração, nós não conseguiríamos. O João Paulo II teve um carisma muito grande, um pastor, e logo na morte dele, ele foi aclamado santo. Isso é muito significativo. Os eventos que aqui se realizarem terão um sentido muito maior do que daquelas edições do Vim de Verde, lá no Verdão, o nacrimático, onde nós migramos. Nós somos ainda migrantes. Sem dúvida nenhuma, João Paulo II está no céu e muito feliz com a realização desse evento, nesse lugar onde ele mesmo abençoou com a sua presença. É muito importante porque é um lugar nosso. Então, nós nos sentimos em casa, nos sentimos à vontade. O Papa João Paulo II, bestificado no céu, intercedendo por nós, constitui para nós uma certeza de que o Memorial Papa João Paulo II é um para-raio das graças de Deus. É o lugar onde este bem-aventurado, sumo pontífice, de lá do céu, intercede por nós, invocando e pedindo a bênção e a graça de Deus para todos nós. É também um Papa muito mariano. Isso significa que a presença de Maria também está lá. Nossa Senhora, aos pés da cruz, é Ela quem nos conduz e é uma presença certa, é presença marcada em cada Vinde e Vede. Maria, João Paulo II, são os intercessores que marcam o Vinde e Vede e marcam esse encontro com Cristo. Vinde e Vede. Vinde e Vede Vinde e Vede É o poder do Senhor Vinde e Vede Vossa missão é o amor E a do céu Ele 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 Obrigado.